Você entende que pelo andar da carruagem a gente está mais próximo da volta de Jesus? Eu não tenho dúvidas disso, na verdade. Eu dei um curso profundo de escatologia na igreja e estou há dois anos falando sobre isso. Na verdade, todas as profecias para o arrebatamento já se cumpriram. Nós cremos que Jesus vai arrebatar a igreja. E isso antes da tribulação, porque nós entendemos que assim como nos dias de Noé, o que aconteceu com Noé? Noé não participou do juízo, Noé foi salvo do juízo e a arca de Noé é um tipo de igreja. Então nós cremos nisso. Há hoje muitas outras linhas, mas essa é a nossa. Porque não faz parte nem do caráter e da justiça de Deus se eu julgar todo mundo dentro do mesmo julgamento. Deus vai julgar quem precisa ser julgado. Ele não vai julgar a igreja que se santificou, separou, limpou o vestido no mesmo julgamento. Então a gente crê que Deus vai recolher uma igreja entre a igreja. Não é que todo mundo que está na igreja que vai ser arrebatado. Então quem vai ser arrebatado? Os prudentes, aqueles que estão com a botija cheia de azeite, os que estão se santificando, os que estão buscando a Deus, os que estão se consagrando. E esses que acham que a consagração é só para o pastor vão ter uma surpresa horrorosa. Eles vão acordar e vão perceber que a igreja subiu e eles não subiram. Então é isso que é sério, isso que devia estar sendo pensado. E aí todas as profecias bíblicas para o arrebatamento já se cumpriram. Por que a profecia é algo importante de ser avaliado? No cenário todo. Porque Deus é aquele que antecipa os fatos para os seus amigos os profetas. Então ele já anuncia o fim desde o começo. Tudo que foi profetizado sobre Jesus, o Antigo Testamento tem cerca de 312 profecias sobre a primeira vinda de Jesus. Todas elas se cumpriram precisamente. E agora tem um monte de profecia apontando para a segunda vinda de Jesus. Elas vão se cumprir da mesma forma. Por que a gente vai acreditar que não vai se cumprir preciso como foi da primeira vez? Tem gente que chega para mim, como você tem tanta certeza, fala, você acha que ele já cumpriu tudo que a gente já foi, né? Já cumpriu tanta coisa e no final ele fala, agora Jesus não volta, foi brincadeira. Toda fé cristã está fundamentada na volta de Jesus. Essa foi uma promessa de Jesus. Então a gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas os sinais estão aí para serem lidos. Os sinais estão aí. Se você ver como o mundo está caminhando nessa globalização, você vê os líderes espirituais se reunindo, que o anticristo vai governar sobre uma economia única, uma única moeda, um único governo e uma única religião. Que religião vai ser essa? Vai ser o cristianismo? De jeito nenhum. Então a gente em algum momento vai entrar numa fase que nós seremos odiados por causa do nome dele. Então a gente tem que estar pronto se chegou a essa fase. A gente tem que estar pronto. Agora vai ser agora? Vai ser daqui 10? Vai ser daqui 30 anos? Já está começando, já está começando. Tem muita gente odiando já. É verdade. Porque você fala, ah, seu cristão, se acha, está achando que sabe tudo. O único que vai ser salvo, né? É, porque na verdade Jesus, ele disse coisas absolutas, que não deixam margem de interpretação para outras possibilidades. Então ele não disse a verdade, ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele falou coisas que não podem ser flexíveis. Ele não flexibilizou o ensino dele. Ele disse, ele falou verdades absolutas e o mundo não aceita isso. Como? Só vocês têm a verdade. Não sou eu que tenho a verdade. Foi aquilo que Jesus disse. Ou você crê nisso, ou você não crê. Mas a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação de forma cada vez mais intensa daqui para frente. Você entende que muitos não querem enxergar porque elas estão preocupadas com o imediato, com o imediatismo? Não querem nem saber se vai ter vida eterna, se vai ter outra vida? A maioria, a grande maioria vive como se não houvesse amanhã. A grande maioria vive como se nunca fosse morrer. É. Por isso que às vezes o ser humano precisa passar por uma experiência de quase morte ou de perder alguém que ama demais para entender que, poxa, peraí, é só isso? A vida é isso? É nascer, crescer, reproduzir, conquistar, envelhecer, morrer e acaba? E é só isso? Ou existe realmente a imortalidade da alma? Ou realmente existe uma eternidade? Ou realmente eu vou para algum lugar depois que esse corpo aqui voltar para o pó? Essa é a reflexão que as pessoas precisam fazer se realmente elas levam a sua espiritualidade a sério. Qual a mensagem que você acha mais importante de ser pregada nesse momento em que a gente está? Confiança absoluta em Deus. Porque até os que creem estão cheios de dúvidas, de incertezas, de medos, de ansiedade. E a palavra é essa. Confie plenamente em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem tudo no seu controle. Ele está nos conduzindo ao nosso destino. Ainda que seja o nosso destino final, ele está nos conduzindo. Então se mantenha nele, descanse nele. Não perca uma noite de sono pelas preocupações e pelas ansiedades. Porque a ansiedade não te acrescenta um dia de vida sequer. Pelo contrário, ela só te rouba a saúde. Você se preocupar com o dia de amanhã não vai melhorar o seu dia de amanhã. Então faz o seu melhor hoje. Entrega tudo nas mãos de Deus. E confia a ele o seu futuro. Confia a ele o futuro dos seus filhos. Confia a ele o futuro da sua família. Se você realmente vive na presença de Deus, ele sempre vai ser a sua fonte de provisão. Ele sempre vai ser a sua fonte de socorro. Ele sempre vai ser o seu abrigo. Ele sempre vai ser o seu refúgio. Então se ele está nos conduzindo, se a igreja está orando, se a igreja está clamando. E nós estamos vivendo o que nós estamos vendo acontecer com essa nação. Nós temos que simplesmente confiar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável mesmo quando não parece. Então mostre confiança absoluta em Deus. Tu és o meu Deus. Tu és a fonte da minha provisão. Tu és o Deus que me abençoa. O Senhor vai guardar os meus filhos. O Senhor vai guardar o meu destino. E eu vou viver o que eu tiver que viver na tua presença. Porque a minha vida é eterna. O que eu vou viver aqui na terra é só um prefácio do que eu vou viver no céu. Amém. Amém.